E ela me chamou e falou que gostou E calma, mas de novo Eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, que coube e gostou Rebola por serve e me chamou de amor E ela sentou e gostou, que coube e gostou Chamando de amor Eu uso óculos no show porque elas querem minha rama Mama no copo, mulher boldim Vários polícia prenderam meu mano na jaula Vários vampiros no camarim Estamos usando os dois daquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui Tô ligo, não entendo, eu sou seco e tô muito chata e gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar Se não demora que eu tô querendo te ver Tô contando as horas pra ser só eu e você Tu sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vem brotar na base pra bater esse sentimento Vamos pra ganhar lá, que tá tudo bom Bigode fininho, cabelei na régua, olhou pra mim Olhei pra ela e falei assim Tamo ver com o Stefan, baby Evoluiu, ritmo agressivo, 150 por mil Levando levadas que você nunca ouviu Estou sinto que você propriamente então Eu sou a frase Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Não tô falando de amor, tá doida? É que a gente combina melhor sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Não tô falando de amor, tá doida? É que a gente combina melhor sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Ela acabou com... Eita... Eita... Tchau, tchau Obrigado.